Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim E aí Caroline, como você tá? Oi gente, tudo bem? Tô bem Tudo bom, gente? Já viram uma coisa ali que a gente não tinha mostrado no vídeo Mas esse vídeo a gente vai mostrar pra vocês Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like Pra ajudar aqui a gente a crescer nessa plataforma Então precisa muito do seu like, do seu comentário, da sua inscrição, beleza? Estamos aqui arrumando a casa Acabei de lavar a louça Gente, pera aí Deixa eu abaixar aqui, senão vai dar copyright Vou mostrar pra vocês Ó gente, o nosso rack ficou ali assim Desse modelinho Pra tops, tops, tops E aqui, botamos a cortina Porém, vocês podem ver, né, que ali a cortina foi pequena Ficou pequena A gente vai ter que ir amanhã comprar outra cortina Porque hoje a gente não comprou ainda porque É... Oi? É, porque hoje é feriado de carnaval Então tá tudo fechado, então não tem como E o nosso sofá chegou, né gente? Se liga nesse sofá Ó gente, aí ele abre aqui Ah, você já sabe, né, que ele abre Não, não cabe, você não mostrou? Ai, abriu, abriu Abriu a pena mesmo, você arregulou Ó, ele abre assim Ficou daquele jeito, pá Mostra uma perereca assim, toda aberta Fala pra vocês É, tem que perguntar Nossa, por que compraram o outro? O outro era novo Porque o outro não cabia nesse ambiente E a gente vendeu, né? Exato E com o dinheiro que a gente vendeu hoje A gente comprou ele Não completamente, né? Não vendeu pelo valor dele Que a gente vendeu pela metade do valor dele Na verdade a gente vendeu um por muito menos que ele vale aqui do sofá Porque o sofá vale dois desse daqui É A gente vendeu com o irmão dele E aí, aí o que nós comprou Cinco, né? Porque daquela cor eu não quero mais Porque aqui eu já me faço O outro também era cinco, porém era claro Era mais claro Eu vou ver se a semana eu mando o homem Vou mandar não, né? Vou pagar o homem pra vir limpar o sofá E permeabilizar, né? É, porque aqui tem uma janela E vem tá muito, ó E ele é claro Aí dá pra ver as poeiras tudinhas A gente vai fazer aquela Ipermeabilizar Pra tipo Quando quero online Toda zarra Derramar um copo de suco aqui Não tem problema de E um bom Um desse travesseiro aqui, ó Que ele vem com Um desse travesseiro Deixar o sofá Que ele já vem com esse travesseiro Mostra ele, amor Direito pro pessoal Ó, aí aqui veio já Esse travesseiro De duas partes Ele só levanta Ele não sai Na verdade Ele diz que encaixa É encosto, né? Travesseiro E esse sofá Ele deita mais Porém Se a gente botar ele pra deitar mais Então vai ficar no meio do espaço Que já não tem aqui E eu tenho que chegar Esse sofá muito Mais pra frente, né? Pra aquela parte lá Deitar totalmente Aqui já não tá grudado Na parede, ó Por quê? Porque a gente preferiu deixar O sofá inclinar Que a gente quiser deixar ele retrói A gente deixa reto Qual marca já, ó Ó, deu sujinho na parede Que ela não botou aquele pano branco ali, ó Vocês tão meio na dúvida Que acontece? Não, é porque bate sol É porque às vezes bate sol E ela deixou com esse paninho Ah, mas ficou bonitinho Aí, ó E esse lado aqui Vai sempre ficar mais Só a cara Só a cara Ó, ó Mostra aqui Ele pega muita Poeira Poeira não é Sei lá Fica muito E a gente deixou a nossa placa De um milhão aqui No meio E esse negócio tá aqui, gente Ainda porque o pai de Caroline vai me buscar Porque ele vai levar lá pra irmã dela Vai dar esse negócio do armário aqui Esse aqui a gente deixou aqui também Tem algumas coisas que a gente dá falta, tá, gente? A gente tá pensando em botar Um espelho grande aqui Ou se não Um quadro com a nossa foto aqui De casamento Alguma coisa assim E o escritório Eu não vou mostrar pra vocês agora Porque ainda não tá totalmente finalizado Não tá totalmente finalizado Mas Tá ficando irado O meu escritório Ah, eu não posso mostrar agora pra vocês Mas Agora tá ficando irado Vou mostrar o quarto aqui O quarto que a Caroline Na última vez que vocês viram Tava em outra posição Que a Caroline acabou de mudar Ela botou nessa posição Ele tá ali A cortina daqui A gente também vai precisar aumentar Porque ela vem só até aqui, ó Aí bate um pouquinho só ainda O guarda-roupa ficou aqui Daquele jeito E a Caroline vai acordar Com a cabeça aqui lá pra fora, ó Então, galera Vimos aqui no final de noite Pra responder algumas perguntas Que vocês estão muito curiosos Muitas perguntas Vocês fizeram pra gente Querendo saber Sobre várias coisas Então a gente vai responder Pra vocês Algumas perguntinhas Aqui nesse vídeo de hoje Antes de dormir A primeira pergunta Amanda Lopes perguntou Eu quero saber se a Quero toma Algum anticoncepcional Se sim Há quanto tempo? Engordou depois de estar tomando? Você toma algum anticoncepcional? Não Não Eu já tomei duas vezes só As duas vezes que eu tomei Me fez mal E não toma Não toma Aqui é sorte Olha a sorte Não é sorte Que tem sorte Fui tentar tomar duas vezes Mas nenhuma das duas Deu certo Eu já até contei a história lá no Instagram E as duas vezes que eu tomei Eu passava mal Porque eu tava grávida Aí quando eu queria faltar Na escola Eu tomava o remédio Aí eu ficava com Só pra passar mal Nossa Aí eu ficava com tontura E vontade de vomitar Aí eu chamava minha mãe Que eu tava com tontura Fica em casa Não façam isso, tá gente? Se você tem um remédio Que te faz mal Não toma É, pode te fazer mal de verdade Muito mal do que um vômito Por que vocês decidiram mudar de casa? Qual o real motivo? Essa pergunta foi da Nanda Oliveira Não tá Vamos lá Teve vários fatores de risco De risco? Teve vários fatores que eu vou te mudar de casa O primeiro Eu não estava mais adaptando naquela casa Aquela casa pra mim Não serviria mais pra mim Tava muito pequena Eu não aguentava mais aquela casa Enjoo Na verdade, enjoamos Segundo fato Não tinha ali de serviço Então, tipo assim O roubo ali seria maior Pra quem não sabe Lá o quintal já foi invadido já E eu tinha medo Porque minha máquina dormia Do lado de fora de casa Terceiro Eu não aguentava ficar Ouvindo gritos de criança Eu acordava e já ouvia grito De casa eu tentava Eu tentava deixar Chegou uma coisa de tarde E era grito Eu tentava gravar Grito Criança gritando o dia todo E tu num... Privacidade É, que não tinha privacidade também Eu só ficava aqui Vivo pelada dentro de casa E a gente ficava lá de calquinha Do nada Alguém ia lá e abria a porta Eu tenho que ir Quando é rápido Pra ninguém me ir pra do lado Então tipo assim Não tinha muita privacidade ali Não tinha espaço Pra ficar quente A gente queria ter o norte Pro escritório Eu queria ter uma sala de jantar E lá eu não tinha isso É, não tinha espaço Pra colocar na mesa Agora aqui A gente tem Enfim Vamos pra próxima pergunta Esse apartamento Vocês compraram Ou alugaram? Manda beijo Milena Milena do brejo Do brejo? Aqui que é o brejo Aqui embaixo Beijo milena E esse apartamento aqui É alugado Eu não vou ficar explicando Por que Porque esse assunto é muito longo Mas resumindo Um dos motivos É igual a Carolina falou A gente enjoa muito A gente tem na mente Assim, a gente é novo Então Se a gente comprar uma casa A gente tem condições De comprar uma casa A gente comprar uma casa E depois passar 10 anos A gente não querer mais a casa Não, 10 anos ainda é muito De jeito que eu tô enjoado com tudo Não, é, mas então Daqui dois anos eu vou querer mudar É, então a gente vai esperar Ficar mais formada A mente formada E aí a gente vai construindo Devagarzinho Devagar Do jeito que a gente Tanto sonha Pronta também Porque a gente tem vontade De comprar casa A gente não tem vontade De comprar Tipo assim Prédio A gente não tem vontade De comprar a casa pronta Não A gente tem vontade De comprar um terreno E construir a casa Do nosso jeito Porque se eu comprar Que é tipo assim Esse apartamento Que fosse meu Tipo Hoje em dia Me agrada Quando eu tiver Meus filhos Onde eu vou Ficar meus filhos aqui Pra gente ter uma casa nossa Não é tipo assim Coisa de urgência Ah, não é Eu quero urgência Então eu vou comprar Qualquer casa mesmo Só pra ser minha Não Então a gente vai Devagar Porque a gente constrói A casa do nosso sonho Cada detalhe Vai ser E mais barato Cada detalhe Vai ser do jeito Que a gente quer Entendeu E é isso Resumindo é isso Antes que vocês falem Um monte de coisa A gente não é aquele casal Que joga dinheiro fora também Vocês acham Ah, mora de aluguel Eu tô jogando dinheiro fora A gente investe O nosso dinheiro Entendeu Resumidamente A gente tem um apartamento Mas a gente aluga ele Pra outras pessoas Resumidamente é isso Porém de forma Diferente É que eu não vou entender Quer explicar Vocês já terminaram E fingiram Que nada aconteceu Pro povo não saber Se vocês acham Que a gente é perfeita A gente não é Mas se vocês quiserem Também aprender A ser um casal Assim igual a gente Nosso livro Tá aí Na descrição Durante 4 anos de namoro A gente nunca 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 dormi Obrigado De forma alguma Depender dele A gente dorme Mas eu não consigo dormir É porque eu sou mais orgulhoso Que ela Mas Ela não consegue Se eu brigar com ele Agora Daqui 10 minutos Eu peço desculpa E ele não vai Tentar minha desculpa Porque pra ele Ela sente sim Gostou nem me dar bola Ele gosta De ter o tempo dele Lógico Eu não gosto Que me dá tempo Que me dá tempo Aí que eu vou ficar Com a cara emburrada Mais ainda Tempo de namoro Tipo assim A gente acabou de brigar Ele não é Eu não tô pedindo Desculpa Ele não vai aceitar Ele tem que ter O tempo dele A privacidade dele A gente acabou De ter uma briga Que pá Briga não Discutiu É Discutiu pra caramba Coberteira Pode ter certeza Eu viro a cara Ela já quer pedir desculpa Calma Deixa eu ficar um pouquinho Com raiva de você E depois Vai desculpa Próxima pergunta É da Gisele Cerqueira Ela perguntou o seguinte Querem engravidar Esse ano Ou outro ano Manda beijo Um beijo Um beijo Esse ano Não Não sei Tipo assim É Jefinho Fala Jefinho Ele queria Fazer o filho Esse ano Mas pra ter O ano que vem Isso Eu queria que ela engravidasse Assim Tipo Em julho No meio do ano Porque aí Tipo Ela não ia passar Tipo Final do ano Verão De barrigão Ia passar Com aquela Barriguinha Não Se engravidar em julho Eu vou ter um barrigão Julho agosto Eu vou ter um novembro A gente vai ter um barrigão Que eu vou ter um barrigão A gente vai ter um barrigão Então tipo Sei lá Enfim Eu mudar meu pensamento Não sei Ele quer no final do ano Pra ter ano que vem Mas eu não sei Esse ano Pode ser Não sei A gente vai ter um barrigão A gente vai ter um barrigão A gente vai ter um barrigão Eu não sei A gente vai ter um barrigão A gente vai ter um barrigão E você tem outro trabalho Além do YouTube A gente é YouTuber Digital e fulã Aqui no Instagram Ele é empreendedor Eu também Sou uma nova Empreendedora A gente A gente tem várias fontes de renda, além do YouTube. YouTube, Instagram, Hotmart, marketing digital, loja. A gente tem várias fontes de renda. A gente não vive atualmente do YouTube. Antigamente, o viver tá do YouTube. Eu tinha uma meta que era, tipo, parar de viver do YouTube, pro YouTube ser extra, entendeu? Porque eu tava me vendo como, tipo assim, porque quando você depende de uma plataforma que, tipo, não tá nas suas mãos, não é você que manda, então o algoritmo é muito diferente. Gente, é muito diferente você ter com a sua empresa e você rege ela do tanto que você quer ganhar. Agora o YouTube, não. Aí, tipo, as suas views caem, você fica triste. Você fica, ah, esse mês eu vou ganhar pouco. Eu não queria isso, me preocupar com isso. Então eu queria, tipo, fazer o que eu gosto aqui desde o início. Por amor mesmo, por fazer, vocês tão vendo aí, entendeu? A gente faz por amor e deixar o dinheiro de lado. Então o YouTube é extra. Se você quiser saber como que a gente ganha dinheiro com marketing digital, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês aprenderem e vocês quiserem também, né? Todo mundo consegue. Quem decidiu criar o canal? Ele. Antes da gente conhece ele, já tinha um canal já. Que já tinha até vídeo. Um vídeo de uma mogolóide. Mas ele apagou o vídeo. Mas, pera aí. Não, mas na verdade, antes eu também tinha um vídeo. Eu tinha um canal no YouTube. Foi o que dei no YouTube. Carol Mila. Carol ou Carol Mila. Tem ela dançando, põe na pedra. Tem dois vídeos meus dançando. Próxima pergunta. Como foi a primeira vez de vocês? Não lembro. Você não lembra? Lembro. A gente já contou isso, mas faz tanto tempo, gente. Gente, tem mais quatro anos. Não lembro. É porque eu tô confundindo com dois dias. Mas, resumindo. Não lembro como que foi. Resumindo, foi no quarto dela, que ela dormiu numa cama de solteiro. Escondido. E conjo da minha mãe. É porque na casa dela morava com muita gente. Era eu, minha irmã, minha irmã e minha irmã. E o quarto também não era só dela, entendeu? Era meu e da minha outra irmã. E eu acho que a porta nem trinco tinha. Tinha? Eu tinha. É. Mas foi que não tem. Não, mas era um trinco. Mas foi que não tem trinco. Era a minha outra lá, onde vocês já sabem a nossa trajetória. Quem acompanha sabe. Eu não lembro como foi na primeira vez. Mas foi numa cama de solteiro lá dela. Que dia? Eu lembro que ela tava com um shortinho preto. Ai, eu tenho que ir. É, eu acho que era isso aqui mesmo. Mostra lá. Essa aqui sou eu, ó. Vocês também tiravam a foto assim? Deixa eu colocar aqui. Olha só, que shortinho preto. Da época do Snapchat. Mostra lá. Estou lá aqui. Minha mãe me deu. Em dois dias depois eu fui roubado. Gente, a gente tem tanta foto estranha. Quando era mais novo. Comenta aqui se vocês querem uma gente reagindo. Ai, eu gostava desse short. Se vocês querem a gente reagindo a essas fotos dos nossos antigos. Porque a gente tem muita foto pra mostrar pra vocês. Se vocês querem, comenta aí. Eu quero o vídeo reagindo fotos. Nossa, essa foto aí. Antiga. A gente era YouTube já, né? Que foi um vídeo você me maquiando. Foi um vídeo de eu maquiando você. Ela me maquiando. Qual foi a parte mais emocionante do cargamento de vocês? Manda beijo. Beijo. E sem dúvida, foi a entrada. Não, a entrada não. Não, a cerimônia. A cerimônia é completa. A cerimônia é simples. Mas quando ela começou a entrar. Aí que eu comecei a chorar. Eu não consegui parar até o final. Chorando. Então, junto há quanto tempo e quantos anos você segue? Tamo junto há quatro anos e dois meses. Dois meses de casado. Tá na minha idade de novo aqui, velho. Ele tem 27 anos e eu tenho 28. Eu tô jogando na cara dos outros e é minha idade. Aonde foi o primeiro beijo de vocês? O nosso primeiro beijo foi no quintal da minha casa. Naquela varandinha lá. Na varandinha ali da frente. Na varandinha não, né? Foi na garagem. É. Tem gente que perguntou aqui. Quantos é o custo de vida de vocês? Só pra fechar a última pergunta aqui. Na verdade, aqui a gente não sabe ainda. Então a gente não sabe ainda. Mas na outra casa a faixa do taré aqui é água, luz, internet, aluguel e compra seria em torno de... Segundo real. Porque só aí lá na outra casa. Na outra casa. Porque lá na outra casa o aluguel é muito mais barato. Então aqui talvez no próximo mês a gente fale pra vocês. Muitos exemplos, é. Aqui vai ter uns 200 reais. Mas o nosso custo de vida em geral a gente gasta... A gente gasta bastante com besteira. É, uns 3 mil reais por mês assim pra viver de boa. Não tá com besteira que a gente gasta. A gente investe também. A gente compra coisa aqui e vai ter um novo beijo. Tô falando também assim com tudo. Com tudo, lazer, com as besteiras que a gente compra, entendeu? Nosso custo de vida seria mais ou menos uns 3 mil reais hoje. Mas enfim gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Vai começar a Big Brother Brasil e agora eu quero assistir, né? E comenta aqui quem que você acha que vai ganhar esse Big Brother. É, eu não tenho certeza que vai ganhar, mas eu queria que a Gigi ali ganhasse. Ela é caprichada, meio que deu naquitada, já deu pra Guarapari, eu queria que ela ganhasse. A Gigi ali é a melhor de todas. Esse Big Brother tá tipo, toda hora alguém faz uma... Nem que faz uma merda, mas o Twitter, né, problematiza todo mundo. Então todo mundo acaba saindo como errado. Mas eu sei que se eu falar, ah, eu quero que o Peony gante, não vai achar que eu sou... Você é uma coisa porque ele tá molhando ele, porque ele é de uma mulher. Mas enfim, é isso. Mas eu gosto muito do Kiong, né? Tipo assim, não passando fã pra ele. Nem eu. Mas eu gosto muito dele, ele é uma pessoa muito inteligente, muito estrategista. Eu queria ter um plano de 10% da inteligência dele, porque aquele cara, ele pensa em tudo que vai acontecer, velho. Mas lembrando que a gente não apoia nada do que ele fez lá. Não tem assédio, não. Se você gostou desse vídeo, não esquece do seu like. Se inscreve no canal pra ajudar muito aqui no crescimento da gente nessa plataforma aqui. É nóis. E comenta aí qual bebê seria que ganha. E agora a gente tá assistindo um filmezinho, né? Tá bom, vai. E aí, gente. Um beijo. Um beijo até o próximo vídeo. Teitei, poupou, beijo. E segue a gente no Instagram, tá? É, está vendo a loja dela também. E o meu amor ficou aqui na inaugurada que eu mando quem vem. Então, ó, eu cheguei aqui marcado pra ir lá seguir. Só que vocês verem toda a novidade, gente. Teitei, fui. Poupou, fui. Fui. Fui.